É isso aí amigos da Diário TV, mais medalhas chegam do Jiu-Jitsu Teresopolitano E durante o ano vai ser sempre assim, muitas medalhas para Teresópolis O Jiu-Jitsu pegando fogo em 2013 E o Clube Pitbull de Jiu-Jitsu, como sempre, medalhando em competição importante A Copa Mineirinho, primeira etapa, mandando muito bem Marcos Paulo, medalha de ouro na Copa Mineirinho, como foi a competição? Foi muito dura, fiz três lutas lá, consegui pegar duas Uma eu consegui pegar uns três minutos, quatro minutos de luta Aí afinal eu peguei um moleque duro também Aí ganhei de uns seis a dois Pô, foi muito duro, eu gostei muito do campeonato Só estava meio desorganizado, mas deu para medalhar lá Graças a Deus consegui E o seu irmão também, agora apresenta o seu irmão como lutador, medalha de ouro também Pô, meu irmão também fez umas lutas muito duras, fez cinco lutas, pegou quatro O moleque está excelente aí, treinando bem Daqui a pouco já está de faixa roxa também Está igual o Mantle, medalha, 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 né Matheus? Como foi a competição para você? Pô, foi muito duro, na minha categoria tem sempre bastante gente Então eu tenho que dosar bastante o gás, procurar finalizar bem cedo a luta E isso aí, terminamos de lutar, mais dez horas da noite lá e tal Foi muito duro, mas botamos a nossa raça lá e a gente foi em busca Agora faltam mais quatro para a gente ganhar essa passagem Quando eles olham você assim, lourinho, cara de playboy, acham que vai ser fácil? Ah, tem gente que pensa que é surfista, que é isso, que é aquilo Porque eu sou mais tranquilo, assim, não demonstro muito, né? Sou baixo e tal, para os oponentes, são sempre mais altos Mas passou o carro? É, graças a Deus Sobalha, mais uma vez medalhando, mandando super bem, Sobalinha É, fiz três lutas lá, ganhei duas, perdi na final Aí queria agradecer a Deus no primeiro lugar que me ajudou para eu chegar até lá Queria agradecer a toda a minha família que me apoia, toda a equipe pitbull aqui Meu irmão também lutou lá, fez três lutas, ganhou duas, perdeu uma, ficou em terceiro lugar, quarto lugar É isso aí, medalha, medalhas, medalhas para a Teresópolis Jiu Jitsu New Generation Dá uma olhada, a garotada novinha, já trazendo medalhas para a Teresópolis Clube Pitbull não para, o pessoal está treinando Ricardo, mostra que o treino não para no Clube Pitbull de Jiu Jitsu Eles se preparam para a Copa do Brasil agora no início de abril, quando a equipe E Teresópolis em peso vai estar lá, buscando como sempre, o primeiro lugar do pódio Claudio Tatu, direto aqui do Clube Pitbull de Jiu Jitsu, para o Jornal Diário